O policial militar Valdemir Ribeiro Soares, lotado no nono batalhão, perdeu três dedos da mão direita durante a explosão de uma bomba caseira em um desfile cívico-militar na zona norte de Terezina. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o PM estaria com os dois artefatos na mão quando um deles teria ficado preso na luva e provocou o acidente. O policial recebeu atendimento de imediato e foi trazido para o hospital de urgência de Terezina. Foi submetido a uma cirurgia no início da tarde. Segundo o último boletim médico do HUT, o estado de saúde do policial é estável. Ele não corre risco de morte. Nas fotos, o local exato do acidente, próximo ao Parque Lagoas do Norte, segundo a polícia, vai ser aberta uma sindicância para apurar responsabilidades, já que o uso do artefato não estava previsto durante o desfile. O uso desse artefato não estava previsto. Inclusive, eu estava comandando o desfile, reuni o pessoal da Força Tática, e mandei fazer o básico, certo? Então, isso nós vamos apurar através de uma sindicância para saber e os responsáveis vão responder. Então, vamos responder.